Hoje faremos um speedrun de Block Streets, um jogo que é extremamente longo, porém como vocês podem ver eu já iniciei com o Minky, que é uma raça que te deixa um pouquinho mais rápido. E logo ali está a minha conta oficial, eu vou usar ela pra comprar algumas Game Passes pra mim pra facilitar essa speedrun. Pronto, agora a gente já pode iniciar, o contador tá rodando e tá na hora de sair da ilha inicial. Agora nós já estamos na ilha da floresta, aqui nós enfrentaremos alguns macacos, gorilas e também o rei gorila, que é o boss dessa ilha. E agora nós já podemos ir pra próxima, que no caso é a vila pirata. Nessa ilha nós enfrentamos alguns piratas, alguns brutamontes e também o boss, que é o bug e o palhaço. E no level 60 a gente já vai poder ir pro deserto. Nessa ilha a gente começa enfrentando alguns bandidos, e quanto mais a gente elimina NPCs, a gente consegue um Unbound, que no caso é a recompensa pela nossa cabeça. A minha cabeça vale 25 reais, ô coisa boa. Depois dos bandidos, nós vamos pra os oficiais do deserto, e eliminando eles, nós vamos pra o vilarejo congelado. Antes de fazer a quest dessa ilha, eu vou passar por essa caverna pra pegar alguns poderes. Aqui eu vou liberar o hack de armamento, pulo no ar e também o teleporte. Pronto, agora a gente já vai poder fazer algumas quests. E nós vamos começar pelos bandidos de neve, depois vamos para os bonecos de neve, e partimos para o boss, que é o Yeti. Agora que estamos no level 120, a gente já pode ir pra fortaleza da marinha. Nessa ilha nós vamos derrotar alguns sub-oficiais da marinha, e também vamos derrotar o boss daqui. Nós vamos ficar aqui até o level 150. Agora nós estamos nos reinos celestes, que no caso é a Skypia. Aqui nós vamos derrotar alguns bandidos do céu, depois partiremos para os mestres sombrios, e a gente fica aqui até o level 190. Depois a gente vai pra prisão. Aqui iremos enfrentar alguns prisioneiros, depois alguns prisioneiros perigosos, e também tem dois chefes secundários, que se chama o Ordem. E também o diretor-geral. Aqui também tem um boss que tem a capa rosa, e alguns bosses tem uma pequena porcentagem de dropar o item deles. E no caso, eliminando esse daí, eu consegui a capa. Chegando no level 250, a gente já vai poder ir pro Coliseu. E aqui nós vamos enfrentar alguns guerreiros togas, e também alguns gladiadores. E a partir do level 300, a gente já pode ir pro vulcão. Aqui eu vou enfrentar alguns soldados militares, também vou enfrentar alguns espiões, e eu também vou eliminar um boss, que no caso seria o Akainu. Aí no level 375, a gente já pode ir pra outra parte do mapa, que no caso seria a cidade subaquática, que fica dentro do oceano do Blox Roots. Então lá eu elimino alguns guerreiros fishmen, depois alguns comandantes fishmen, e aí eu derroto o boss. Eu acho que esse é o Arlong. Mas enfim, eliminando ele, nós vamos agora pra outra parte de Skypiea. E lá eu elimino alguns guardas dos deuses. Feito isso, a gente faz um pequeno puzzle pra ir pra próxima ilha. Lá eu eliminei alguns chandas, o boss dessa ilha, os esquadrões reais, e também alguns guardas reais. Sem falar que eu consegui também a minha primeira fruta. E tudo isso graças a Game Pass que eu comprei lá no comecinho. Aí depois eu eliminei o Enel, e aí eu estava preparado pra ir pra última ilha do primeiro mundo. Que no caso é a cidade da fonte. Nessa ilha eu eliminei alguns piratas cozinheiros, depois alguns capitães cozinheiros. E aí depois eu fechei com o boss dessa ilha, que foi o Frank. E aí só ficou faltando um NPC pra upar pro level 700. Que no caso foi esse daí, eu acabei chegando no level 700 certinho. E eu já estava preparado pra ir pro próximo mundo. Então eu voltei na prisão, falei com o guarda que tinha lá e ele me passou uma chave. E com essa chave eu voltei lá pro vilarejo congelado. Porque nessa caverna tinha uma porta que eu desbloqueei com a chave. Então começou a batalha com o boss final desse primeiro mundo. Após isso eu tinha que voltar até a ilha central. Porque tinha esse pirata que ia me levar pro segundo mundo. E já no segundo mundo eu já peguei a primeira quest. Eu tinha que derrotar alguns invasores e depois alguns mercenários. Após isso eu fui enfrentar o boss, que era esse diamante. Eu até aproveitei pra comprar a minha primeira fruta por dinheiro. E é, eu não peguei uma fruta boa infelizmente. Mas tudo bem, porque depois eu peguei outra quest e tinha que eliminar os piratas do cisne. Então eu fiquei farmando neles até conseguir o level 850 pra conseguir derrotar o Jeremy. A próxima quest era no level 875. Então eu fiquei farmando nos piratas do cisne até conseguir esse level. Então eu fui até a floresta bizarra que tem no segundo mundo. Lá eu peguei uma quest de derrotar alguns marinheiros e depois alguns capitães marinheiros. Daí eu já estava preparado pra ir pra próxima ilha. Essa ilha era bem perto da floresta, porém era bastante sombria. E aqui eu tinha que eliminar alguns zumbis. Depois disso era só eliminar alguns vampiros, mas eu não fiquei nessa quest porque eu percebi que era melhor de farmar nos zumbis. Então chegando no level 1000 eu fui pra uma ilha muito, mas muito alta. Eram duas montanhas de gelos absurdas. Lá eu eliminei alguns soldados de neve e também alguns guerreiros de neve. Chegando no level 1100 eu fui pra uma das ilhas mais bonitas desse segundo mundo. Se eu não me engano ela se chama Punk Hazard do anime de One Piece. Mas então, lá eu enfrentei alguns guerreiros chifrudos. Ah, não tô nem zoando, significa isso o nome deles. E aí depois alguns funcionários do laboratório. E essa foi só a ilha de neve. Depois eu parti pra ilha de fogo. Lá eu peguei uma quest dos ninjas de magma. E aí depois alguns piratas de lava. E após derrotar todo mundo e pegar um level alto, eu já fui pra próxima ilha. Essa ilha ficava muito perto daquela primeira ilha sombria que a gente foi. Mas meio que era um navio gigante. Então tudo que eu fiz foi entrar na porta e eu tava literalmente dentro do navio. Lá dentro eu derrotei alguns marujos do navio. Também derrotei alguns engenheiros. E também alguns mordomos. E a próxima quest era no level 1350. Foi aí que eu parti pra ilha da quest. Mas antes disso eu girei uma fruta. E por incrível que pareça veio uma muito boa. E essa fruta é muito importante porque a gente vai precisar dela no futuro. E eu tinha que derrotar agora alguns guerreiros do Ártico. Depois que eu derrotei eles, eu fui derrotar alguns espreitadores da neve. Depois eu derrotei o almirante de gelo. Que eu acho que era o boss final do primeiro mundo. E aí chegando no level 1425 eu já podia ir pra última ilha. Lá eu tive que derrotar alguns soldados do mar. Também derrotei alguns guerreiros aquáticos. E eu também derrotei o boss daqui. Que era o guardião da maré. E pra sair desse mundo eu precisava conseguir o level 1500. E bom eu consegui. Então eu já tava preparado pra ir pro próximo mundo. Mas pra isso eu precisava fazer uma quest. Então eu voltei pra ilha principal. Girei uma fruta pra ver se eu conseguia alguma coisa boa. Mas infelizmente eu já tinha essa. Eu até tentei trocar com alguém essa fruta. Mas ninguém queria. E foi aí que eu falei com esse Bartilo. Que no caso é ele quem dá a quest pra sair do mundo. A quest que ele me deu foi pra derrotar 50 piratas do cisne. Então eu fiz isso. Derrotei todo mundo. Depois ele pediu pra eu derrotar o Jeremy. E aí quando eu derrotei ele. Apareceu uma mensagem pra eu visitar o Doflamingo. Então eu fui no castelo dele. E o servo pediu meio que uma fruta muito cara. Foi aí que eu dei um andar aqui pra ele. Pensando que era o suficiente. Mas ele acabou tomando a fruta. Jogou no lixo mesmo. Caramba se você não queria era só me devolver. Mas tudo bem. Porque eu entreguei uma portal pra ele. Ele aceitou. E aí eu estava preparado pra derrotar o Doflamingo. Então eu derrotei ele. E eu pensei que tava tudo pronto pra ir pro próximo mundo. Mas eu ainda tinha que fazer um puzzle no Coliseu. Pra conseguir desbloquear um NPC específico. E bom. Eu fiz o puzzle. Desbloqueei o NPC. E aí ele me levou pra enfrentar o Hippie Indra. Um dos ADMs do jogo. E bom. Eu derrotei ele. Apareceu até um cutscene muito da hora. E aí eu já estava preparado pra ir pro terceiro e último mundo. Tudo que eu tive que fazer foi ir pra aquela ilha da floresta. E tá falando com o pirata. E pronto. Fui teleportado. A primeira coisa que eu fiz no terceiro mundo. Foi eliminar alguns piratas milionários. Daí chegando no level 1575. Eu já podia ir pra uma ilha muito, mas muito grande. Se eu não me engano. Essa ilha no One Piece. É onde tem a boa Hancock. Então eu fiquei derrotando algumas guerreiras do dragão. Derrotei também algumas fêmeas da ilha. Parti para as gigantes da ilha. E eu também derrotei a usuária da fruta do amor. A boa Hancock. E chegando no level 1700. Eu até fiz uma pausa pra enfrentar um boss manequim. E bom. Ele só me deu alguns levels. Nada demais. Foi então que eu naveguei até a próxima ilha. Aqui eu eliminei alguns comandantes da marinha. E também eliminei a almirante Kilo. E chegando no level 1775. Eu já podia ir pra ilha da tartaruga. Lá eu comecei a eliminar alguns invasores fishmen. Inclusive vieram até alguns caçadores de recompensa. Mal sabiam eles que a minha recompensa tava tão baixa que não faria diferença pra eles. Depois eu eliminei alguns capitães fishmen. E no level 1825 eu já podia eliminar alguns piratas da floresta. Fiquei upando neles até o 1900. Depois disso eu também eliminei alguns piratas mosqueteiros. E eu também enfrentei o boss pirata bonito. E pensa no boss difícil viu. Eu chego a morrer e spawner em outra ilha. Mas aí depois eu voltei pra ilha que tava e eliminei ele. Agora eu estava level 1975. Já podia pegar a quest de uma das melhores ilhas desse terceiro mundo. Que no caso é a quest dos esqueletos reencarnados. Depois eu eliminei alguns zumbis vivos. E é, eu encontrei alguns hackers. Eu tentei até eliminar eles pra eles não pegarem os NPCs. Não ficarem roubando minhas kills. Mas não tem como não. Infelizmente o script é assim mesmo. Depois eu eliminei algumas almas demoníacas. Também algumas múmias possuídas. E no level 2075 eu já podia ir pra próxima ilha. Lá eu eliminei alguns escoteiros ameduim. Alguns presidentes ameduins. E no level 2126 eu ia pra penúltima boss do jogo. Mas antes eu eliminei os chefes do sorvete. E aí eu tinha eliminado a chefe desse mundo. Que no caso é a Big Mom. Então eu eliminei ela. E no level 2200 eu eliminei alguns artesãos de biscoito. Fiquei farmando neles até o level 2250. Foi aí que eu também decidi farmar na equipe de cozimento. Aí depois eu parti pros chefes de cozinha. Eliminei alguns guerreiros de cacau. Também eliminei alguns ladrões doces. E eu fiquei farmando neles até chegar no level 2400. Onde eu já podia ir pra última ilha do nosso desafio. Quando eu cheguei lá eu eliminei alguns piratas doces. E terminei eliminando alguns demônios nevados. E foi assim. Eliminando esses NPCs. Que a gente chegou até o level máximo do Bloxfruits. No final de tudo eu gastei 16 horas, 20 minutos e 6 segundos para concluir essa speedrun. E bom, no site de speedrun infelizmente não tem a categoria Bloxfruits. Mas bom, eu pesquisei no YouTube e ninguém fez isso ainda. Pelo menos não até o level 2450. Então é, isso nos coloca no primeiro lugar da speedrun. Então mais um recorde mundial pra nossa conta. E assim ficou pronto.